Fala pessoal, o que tu fala é o irmão do amor, mais uma vez, espera Então, eu vou jogar com o meu irmão, o solo vai ser um squad Fala oi pra ele E aí galera E aí E aí Amém. Puta galera, não deu pra me jogar um... Não deu pra me jogar um... Não deu pra me jogar um... Pra roubar aí do caralho... Mas galera, essa daqui... Cê lembra daquela partida que não eu tive? Que eu matei 7? Aí minha internet caiu? Então cara... Agora eu vou matar mais do que 7, cara... Eu vou matar muito mais... Eu vou entrar no modo zumbi... Aqui que eu vou humilhar todo mundo, mano... Não inquieta eu não vou entrar, porque... É... Falta pouco pontos pra me deixar... Só pra você... Eu vou entrar no ponto de umalichtinha... Eu vou entrar no pineapple.... Mas eu vou subir neve mermaid. Eu vou entrar no de câmera borrγassa... Pe Galera, eu acho que ele vai ter só boot, só o pod, então vai ter muito mais pessoas A gente começou ainda o meu negócio, ai que desce que a internet Tem um boot aqui, cara do céu, esse boot eu vou dar só HS, só HS desses boot Ouro 2, ouro 3, platina, tudo platina, platina Essa conta do meu irmão era menino, eu era o médio, só que ai teve essa nova temporada Ai ele, eu não tinha muita coisa, eu tinha, eu acho que era 800 diamantes Ai ele gastou comprando essa roupa aqui, máscara da claveira, vixe Há outras coisas lá, só que ai a máscara que ele comprou, não era permanente, né Ai, né, você sabia Ai, né, você sabia E aí Eu sou muito Tô vendo esse tênis aí Nada nada Vou te chamar da menina Tem um oço que é louco a gente vai tomar a primeira festa uma rajita ah, só cabi nessa 12 aqui e o segundo tá vindo um short o pai o manjão o manjão o manjão o manjão o manjão o manjão agora dá pra dar banhar galera vai banhar que vocês nunca viram a tua vida ó que linda a pessoa o que o o o o o o Tchau, tchau. Ah, velho, vai tomar um chute Esse cara aqui levantou Porque não é pra ninguém essa coisa Desde aqui, grava-se Eu não sei, não sei, não sei Ah, galera, não vai, não vai, não vai Fui Obrado